O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo entrega equipamentos pesados para o Instituto de Gestão de Equipamentos. O Governo... O Governo entrega de equipamentos pesados para o Instituto de Estado de Equipamentos. que foram maquinas pesadas. Máquinas hirafãs falam em mercadoria. Eles foram produzidos para o militar do Japão e foram usados. Então, dificuldades, mas estão passadas por parte, descontinuadas. A companhia NB, mas foram maquinas pesadas. Agora, atacam. Para a fila, vai na Espanha. E está a vela reta no Parque. Então, a opção, o selo, que começam a falar no Japão, o Japão, o Timor, e já para ele, mobilizam máquinas. Fazendo isso, então, que é um ativo. Vamos a agir para quem tem um espaço para o outro para a fila e não aceitar. Fazendo isso que você não tem as asas. Isso é quase 20 anos. Agora, eu estou na pesquisa. Então, eu estou na pesquisa. E essa é minha esposa que tem o depo, que é a gente ao pegar os que três anos. Eles tentam usar os princípios para a h同idade. Eles não têm a fazer nada. Eles têm a sergada. O que é o que é o que é o Brasil? O que é o Brasil?